Plantão Produtividade foi realizado pela Casa Fértil em Rio Verde, já está na sexta edição. Os produtores puderam conferir de perto um pouco mais de tecnologias para serem aplicadas na lavoura. O encontro foi promovido pela Casa Fértil e reuniu produtores rurais da região na fazenda Rio Verdinho, a seis quilômetros de Rio Verde. Foram apresentadas algumas variedades de soja para os produtores. A intenção é trazer expectativas positivas em relação ao aumento da produtividade nessa safra. Desde janeiro até abril tem vários eventos promovidos pelas empresas de distribuição de insumos agrícolas que são de muita importância para toda a região porque trazem informações, troca de experiências que possibilitam a gente otimizar, maximizar os resultados das atividades na sua propriedade rural. Então, esses eventos são organizados, são vários que estão ocorrendo na região. Esse é mais um que o produtor está marcando a sua presença, entende a importância dessa troca de informações e é muito importante para a região. A gente conseguindo melhores resultados, a gente consegue gerar mais receita, mais empregos, mais atividade econômica na região como um todo. Quem passou pelo plantão, além das variedades de soja, pôde acompanhar o desempenho do plantio de 2016 e 2017. Estavam expostas também as diferentes fases da produção da soja, desde a plantação até a colheita. Esta é a sexta edição do plantão de produtividade e o foco é o mesmo das outras. Passar orientações aos produtores rurais para que façam o plantio correto e melhor e garantam uma colheita de sucesso. O Jackson é produtor rural e, para ele, esta foi uma oportunidade de adquirir mais conhecimento no trabalho no campo. A chibiação é importante para a gente conhecer as novidades do mercado, conhecer os produtos, os novos produtos, as tendências, ver o que está acontecendo no mercado, no agronegócio em geral. É importante sempre agregar conhecimento, sempre agregar todo tipo de valor, tudo que a gente agrega no nosso negócio ajuda a gente no futuro e formar boas parcerias, sempre tentando atingir as maiores produtividades. O seu Valdir Guimarães diz que cada ano tem uma novidade e sabe da importância desse tipo de evento. A cada ano estão surgindo novas variedades e a gente tem que estar sempre aprimorando, pegando variedades mais novas, com mais resistência, mais produtividade. Então, eu acho muito importante. Para este produtor rural, é importante estar por dentro dessas novidades e que este encontro agrega muito valor para a produção. Para nós agricultores, eu acho que é bom para nós ter um conhecimento de tecnologia, um conhecimento de novidades no campo. Para nós aqui, é muito importante. Isso agrega valor para nós, muito valor agrega. E na questão até de rentabilidade mesmo, para resolver conhecimento de materiais, diferente de tudo. Obrigado, né? Obrigado, né?